Já pensou em aumentar os ganhos com suas ações sem risco e sem custo adicional? Com a custódia remunerada, você pode ter um lucro extra com os papéis enquanto eles estão parados na sua carteira. Funciona assim. O cliente autoriza o aluguel das ações e a Genial atua de forma ativa e automática, disponibilizando os papéis de acordo com a demanda do mercado e as taxas disponíveis no dia. Em troca, você recebe uma remuneração para isso. E apesar do aluguel, é possível vender suas ações a qualquer momento se você quiser ou precisar. E os dividendos? Quem recebe? Você que é o dono do papel, sem perda. Depois de fazer login no nosso site, clique em Investir, do lado esquerdo da tela, Ações e Futuros e depois em Produtos. Encontre na lista Custódia Remunerada. Clique e marque aqui para indicar que sabe das regras. Insira sua assinatura eletrônica e clique em Aderir. E pronto! Muito fácil!